E, 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 quando cê passa por mim E, não olhando brisa no dream Gravando hit de free Tô ficando rico assim Chega com o dança, eu já tô na cal Manda sua móvel pro hospital Já é normal Blanca, já, já Começa! Quem quer batalha boa grita Sangue! 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 Bom E aí, e aí? Chega, virro! Vem! 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 Pessoal, aí, a tabela Pessoal, aí, o Mark não chega não Comente o gestinho Não problema! Não problema! O que é! Mostrando que o hip hop é verdadeiro Eu, faz o hip hop e também vou mostrar que ele é verdadeiro Também vou te provar que é fistaleiro Pega a visão nesse papo meu parceiro Aê, posso te falar meu mano Porque a minha rima ela é muito eficiente Você falou que eu sou comediante É porque eu tô procurando uma piada diferente Cala sua boca mano, tá ligado ou porça que não interfere Eu nem ia te gastar e você cola com a camisa logo da supere Mano, você tá brincando Sem maldade agora na moral Daqui a pouco vira e cola com a camisa ranço E ele cola com a camisa tacala Você quer falar do vulgo do meu parceiro Tá ligado mano, a rima que é voadora Na batalha coloca o colete Ratatata, suposto metralhadora Pô, eu te bato, tá ligado meu mano Cê sabe, essa que é a rota, essa que é a rota Cê falou supere, beleza, então supere agora a sua derrota Tudo bem mano, faço meu freestyle agora pega o rap Diferença de você em você é metralhadora, tá ligado Só ADL, ADK47 Pô, o bagulho é louco, ó Só ADL, tiro de loucura, cultura, segura Que eu faço meu freestyle pesadão Faço improvisação, hip hop não é sepultura Não é sepultura, então atura a minha caneta Tira igual bazuca Tentou entender meu mano que é isso aí O rap de verdade te dá um tapa na nuca Demorou o Willy Wonka Cê dá um tapa na nuca? A mina falou que vai ver seu pau só com lupa-lupa E aí, ele quer falar do Willy Wonka que é de chocolate Cê sabe mano, essa que é a ideia O Willy Wonka faz chocolate O meu maior prestígio é o sorriso dessa plateia Pô, é que você freestyle? Tá ligado mano, agora mano você solta um arroto Pega chocolate parceiro, se você tivesse o dobro do meu talento ganharia desse garoto Pô, pô, chegando a uma rima Sabe na batalha de MC você tá louco? Ai, 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 agora você quer ser o prestígio Eu acho que você tá chapando de lança de coco Pô, mano, coco, cocada, fazenda, freestyle Cê sabe que é isso Hip-hop é verdade, bagulho é sinceridade Hip-hop é compromisso Vamo lá, vamo lá, vamo lá Então, lembrando velho Vocês tinham conversado, foi um verso a mais do Milhouse É, mas tudo bem Marando pras rimas de Milhouse G.A Vini Ratatá 1x0, Milhouse G.A Certo Quem terminou começa Ok, ok Ok Passe, ó Levanta essa mão aí, caralho BAK BEATS PRODUCTION BAK BEATS PRODUCTION O que é isso acontecer? Eu vejo muita fita quente Do pai Abandonar No Natal e não dá nenhum presente Cê sabe que é isso que é o compasso Cê sabe que os cara tá no arregaço O presente já veio com a morte E ela veio inaugurada com o laço Inaugurado com o laço, meu mano Eu vou falar do intuito contigo Concordo no que eu faço, mano Eu ajude o próximo, já vai me ajudar muito Ae, tranquilo irmão Porque o hip hop também não é atacar É matar de infarto com o coração Cê manda de água chegando, mano Você tá ligado que vai te bancar E sem maldade, mano Tá ligado por essa que eu vou te matar Os cara faz o calco Calma lá, calma lá, calma lá Mano, você falou de Natal Só porque cê compra roupa lá na CIA Mas eu falei de chocolate Você não respondeu A rima que sobressai Mandei o ataque e ele não respondeu Acho que esse aqui é o laque dai Ae, faço minha rima Tá ligado, mano A rima que é fristaleira Na batalha você não leva o chocolate Os dois levam a caixa inteira Faço minha rima Sabe que eu tô tranquilo No pique de tsunami Não é que é questão de chocolate Que eu te envenero Xocholite Yagami Pô, cê tá ligado Que isso aqui é pique do Death Note Chego nessa minha rima boa Cê sabe que eu faço fristale De quem é ou de onde é Que se dane meu irmão Posso te falar minha opinião O que vale mesmo é de coração A intenção Tentou a entender a visão Se é da CIA ou não O que importa meu mano Quem atacou e perdeu a visão Não, não é lá que tá Sem maldade tome posse Na verdade você tá travando Cê é o Lactos Cê é que você entende Só que você sabe que sua mente é oca Ele é o rato Só que gosta de... Cê é o piroca Falou de ser rato Vou falar pra tu Falou de CIA Muito da hora Sua calça disse que cê comprou a Kaidu Ae Rimando agora Cê sabe mano Eu tô mais chumbo Kaidu Só que na batalha tá Só que você ouve muito Fezé o Kaidu Boa Barulho pra batalha Barulho pra batalha Vamos lá, vamos lá Barulho pras imagens Milhouse e GA Vini Ratatá Milhouse e GA Na humildade Oh, vocês não gritam pra nenhum dos dois velho Eu não vi ninguém gritar nesse lado